Vigésima quinta trilha do arrepio É só moleque doido É só moleque doido É só moleque doido Alô meu amigo vereador Miguel do ônibus Alô franguinho no balde Alô rei do gelo Alô meu vice-prefeito da U Grande abraço pra você É só no que se fala, é só no que se comenta Vigésima quinta trilha do arrepio Vigésima quinta trilha do arrepio Vigésima quinta trilha do arrepio DJ Duarte Vigésima quinta trilha do arrepio